Foram 12 semanas e 90 dias, 7 horas da manhã, 2 comprimidos, infalível. Cheguei em São Paulo, fiz um PCR com 19 doses, zerado, zerado, dando até que estava o vírus. Tinha indicação daqui a 3 anos, o retransplante. Eu estava preparado para o retransplante já. Não sei se ia aguentar com 64 anos hoje. Eu tenho uma palavra simples para dizer, gratidão. Eu tenho que agradecer de joelho todo dia ao SUS. Vivo numa cidade que eu amo. Hoje, Deus está em festa. Hepatite tem cura. Então, o principal é você saber que a vida é melhor que tudo e não desistir. Tchau. Tchau.